Primeiro-ministro, apela a cidadão Sira, la bela falsifica cartão vacina. Basa jornalista Sira e a Palácio Presidencial Bairro PT, chefe e governo Taur Matandruak Hactuir, autoridade de segurança captura na cidadão IDNB, facilita cartão vacina. Também, chefe e governo russo, cidadão Sira Simo Vacina, no nebel retan cartão Kynor. Bom, a polícia começa a cair na bala, a polícia começa a cair na investigação. Portanto, o apelo para a cidadão Sira, para a bela filha, e tem timor, não é embolo, e tem maté, e tem raça e nação roxa, e tem raça, colonização portuguesa, e depois, ocupação indonésia. Mas isso é bem, que é uma logística fácil. Por favor, não é, tem cidadão Sira, a bela mundo vai e vai, 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 vai. Foi na laisne, unidade de polícia marítima, captura cidadão IDNB, tambem lori cartão vacina rua, ato ultrapassa lina fronteira terrestre, e ba, indonesia. Dadaone, autoridade de segurança município, lhe que sa, alona inquérito autorne, ou de submeteba processo judiciário. Manuel Guzmang, Lucas da Costa, RTT Ali.